Senhoras e senhores do meu YouTube, tudo tranquilo com vocês, gente, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de Guia de Platina do Tomb Raider 1 E hoje a gente vai estar jogando então a fase City of Vilcabamba, essa fase aqui se eu não tô enganado, eu vou até conferir aqui Enquanto a gente download aqui no jogo, é que o jogo vai parar de download na hora que eu conferir aqui Mas eu vou conferir com vocês as conquistas que a gente vai procurar então Bom, a gente abre aqui a nossa conquista aqui na... cadê aqui ó Nossa, eu realmente estou completamente perdido, velho Seria Vilcabamba aqui ó, nós temos 29 kills, 13 pickups e 3 secrets Então vamos começar aqui, aqui a gente vai matar alguns inimigos Então aqui, sempre vem aqui pra tua esquerda porque você fica mais perto dos lobos aqui E você consegue negar um pouco de dano aqui também, mas não é tão simples assim quanto parece Tem bastante lobinhos aqui e enquanto isso você vai fazendo esse caminho aqui E você já acorda alguns morcegos que tem aqui e tem mais um lobinho aqui Porque nessa parte aqui é importante que você então mate todos os inimigos, né? Deixa eu continuar aqui por essa parte porque tem mais um lobo pra cá E também tem um pickup que a gente tem que pegar Pickup é... olha só o tanto de morceguinho maravilhoso que tem aqui A gente vai prosseguindo por aqui E se a gente for fazer essa volta que a gente dá nessa fase aqui A gente... deixa eu ver se é aqui... não, eu nunca... como eu fiz no loads, no meds, né? Dessa fase Realmente é um pouco difícil de lembrar Mas eu acho que o lobinho tá aqui E ele tá guardando um med kit pequeno aqui, exatamente Então a gente tem que sempre lembrar Porque eu realmente não... quando eu fiz no loads, no meds, se você acompanhou a série Eu não peguei nenhum med kit, né? Que foi tipo, me dado assim Bom, aqui eu vou... opa Vou também ativar mais esses morceguinhos aqui E tem mais um lobinho aqui que... nossa senhora, hein? Tá difícil de não tomar dano hoje pra essas porra Mas enfim, prosseguindo aqui Agora a gente vai entrar numa parte onde tem um urso Exatamente, tem um urso bem aqui Não é aqui, eu olhei errado É bem aqui E o que eu posso dar de dica pra vocês é o seguinte O urso ele nasce assim que você pisar nesse ladrilho aqui da nossa frente Então a gente vai pisar nesse ladrilho aqui E vai dar uns mortais aqui pra trás E ele vai aparecer atrás da gente pra fuder o nosso cu Paciência Paciência, meu Deus do céu Isso vai deixar bem interessante o nosso jogo Porque eu realmente tomei muito dano dele e não era pra isso ter acontecido Mas ele guarda aqui consigo Um magic kit grande Um magic kit pequeno aqui Perdão Eu espero pegar todos os pickups dessa fase também Porque eu realmente não lembro se eu tenho todos eles aqui na minha cabeça Mas beleza Temos tudo pego aqui nessa parte Agora a gente vai prosseguir pra pegar os dois secrets da fase Então a gente desce aqui nessa piscininha aqui E nessa piscininha a gente vai pra direita E a gente vai ter tempo suficiente pra gente pegar o segundo secret O primeiro perdão Da fase Então já sobe aqui e tem uma alavanca bem aqui E essa alavanca aqui Você vai puxar e ela vai abrir uma porta na outra sala E essa outra sala vai ser a sala que a gente vai agora Já pode ir virando a Lara Porque senão você perde muito oxigênio Apesar de que não é dificuldade nenhuma Você consegue chegar lá tranquilamente Deixa eu abaixar um pouquinho o som do jogo no meu fone Porque tá realmente muito alto E aí eu acabo perdendo até a noção do volume que eu tô falando aqui Tô acompanhando as ondas de áudio pelo OBS Claro, mas a gente tem que sempre ficar de olho Enfim Subindo aqui agora A gente vai pegar o primeiro secret da fase Você vai dar o pirilinho aqui E aí aqui a gente tem munição de Magnum Porém, a gente tem um medkit aqui também E eu não posso esquecer de pegá-lo Enfim, né São coisas aí que eu Eu acabo esquecendo Eu não tenho o costume de pegar Agora eu tenho que me forçar a pegar Inclusive eu não sei Se esse Essas conquistas do Extreme Raider Eles contam aqueles medkits que são Inalcançáveis Porque tem dois medkits que são inalcançáveis Quer dizer, tem um medkit que é por Por glitch E o outro eu acho que não é Eu não sei se eles contam Enfim Aqui Eita porra Meu Twitter resolveu Pipocar Aqui a gente vai apertar a alavanca nossa direita Se vocês lembram dessa sala Deve ser bem familiar pra vocês E agora a gente vai subir aqui E aqui a gente vai ter o segundo secret da fase Junto com um medkit também Bem tranquilo Bem de boa Aqui eu acho que a gente não vai poder fazer o atalho Que eu costumo fazer Porque tem algumas kills no meio do caminho Então eu acho que a gente vai ter que Fazer isso mesmo Eu ainda não sei Mas aqui a gente sai E agora a gente pode prosseguir Porque seria a fase de fato, né A fase de fato, no caso Começa aqui Nessa alavanca Que ela tá Eu acredito que Ao... Deixa eu dar uma olhada onde a gente começou É exatamente ao norte Da onde a gente começou, né Bem seguindo Reto Aonde a gente começou Então se você não quiser Nenhum dos dois secrets Enfim, paciência Mas esse aqui é o guia de platina Então assim Imagino que você Queira os secrets Aqui a gente precisa Pegar esse medkit aqui E eu não sei Como é que eu vou fazer isso Porque eu esqueci Como é que pega Mas eu vou cair aqui E exatamente Assim que você cair Você aperta o botão de pulo E você Pega o medkit E não Não tem como fazer O que eu queria fazer Porque Eu uso esse Esse chão falso Pra poder voltar Mas como eu não tenho Como fazer isso Porque eu tive que pegar Esse medkit agora A gente vai ter que empurrar Esse bloco Eu acredito que Umas três ou quatro vezes E isso pode encher um saco Assim Absurdo De quem não gosta De puxar bloco Como é o meu caso Mas relaxa Que isso só piora Na nada das minds Então assim Tá tudo bem Pelo menos por enquanto, né Enfim Prosseguindo aqui Agora sim Finalmente Chegamos ao final Desse bloco Incrível aqui E aí agora A gente Se eu não tô enganado Exatamente Spawna alguns morceguinhos Aqui E eu preciso Tá de olho aqui Porque como eu tô Com a vida muito baixa Qualquer coisinha Que esses morceguinhos Fizerem aqui pra mim Eu tô frito Enfim A gente tem Uma conquista Pra pegar Se eu não tô enganado Quando a gente pega Esse Golden Idol Aqui A gente pegou a chave A nossa esquerda Agora a gente vai pegar O Golden Idol Aqui na nossa direita E aí a gente tem Uma conquista Golden Idol And Silver Key Então pegamos aí A primeira conquista Da fase E eu errei Não era pra eu ter errado Esse pulo Isso foi realmente Vexatório Mas tudo bem Enfim Agora a gente sobe Por aqui E aí aqui A gente continua Cadê o querido Beleza É só isso mesmo É só isso mesmo Acredito eu Que seja só isso Opa tem mais um Morceguinho Cadê ele Eu tenho que ficar de olho Aqui porque Enfim né Tem um Medi Tá Ô meu queridão Quase Nossa Isso daí foi Foi bem perto Vamos pegar esse Medi Que tá escondido Nas sombras Né Nossa é realmente Mais difícil do que Opa É realmente mais difícil Do que eu imaginei Cara Nossa senhora Quebrar o costume De quem Jogou esse jogo Aqui de uma maneira Muito rápida É difícil Eita Vim pro lado errado Aqui Na verdade não Meu Deus do céu Agora a gente vai virar Aqui pra esquerda Nossa É estranho É realmente estranho E aqui a gente já matou Todos os morceguinhos Que tem aqui Pra encher o nosso saco Então eles não vão mais Encher tanto O nosso saco Aqui a gente vai colocar Nossa silver key Que a gente pegou E aí agora É uma parte um pouco Difícil Eu diria Porque a gente pode Tomar um pouquinho De dano Nessa armadilha Aqui Aqui você vai virar Pra tua esquerda Vai virar Pra tua direita Vai dar pra matar Os lobinhos Que tem aqui E agora você vai Continuar A tua esquerda Vai matar esse lobinho Que tem aqui Geralmente ela vai virar Naquele lobo Naquele lobo da frente E depois você mira No lobo da direita E tá Feito Agora você Não tomou dano Ainda bem Menos mal Eu só vou ter que ser Um pouquinho mais Precavido Na hora de No final da fase Mas enfim Vindo aqui Pela nossa esquerda Agora a gente vai chegar Nessa água Nessa área Cheia de água Aqui A gente pula Pra cá Tranquilamente Tema do Tomb Raider Tocando de fundo Olha que maravilha Vamos pular aqui Nessa parte A partir daqui Eu acredito que vai surgir Um morceguinho Então a gente tem que Tomar cuidado E a gente também tem que Tomar cuidado Com os saltos Que a gente vai fazer Aqui nós temos Já o morceguinho E ele morre Com um tiro Inclusive Se você acertar Mas a Lara Tem um jeito de errar Ela pode Acabar errando o tiro Então acontece Mas enfim E aí aqui Acho que tem mais Um morceguinho Olha o tanto de kill Que tem nessa fase Mas vocês não viram Nada ainda No Pela Smidas No Pela Smidas Tem muito kill Enfim Opa Olha eu Esquecendo Um magic kit Aqui Eu tenho que explorar Cara Porque senão Eu não pego Extreme Raider Nossa senhora Que dificuldade Enfim Aqui a gente tem Que cair na parte Da esquerda Exatamente A gente vai pegar Mais munição Mas não A gente vai pegar Munição de shotgun E temos aqui E agora A gente vai Também descer E pegar o magic kit Que tem aqui no fundo E caramba Que dificuldade Nossa senhora A gente poderia pegar Isso daqui Quando a gente Estivesse voltando Mas a gente pega Agora porque é mais fácil Tá Enfim A gente vai terminar O jogo Completamente Louco aqui Tantas coisas Que a gente vai ter Aqui pra Pra Nos suprir Enfim Agora a gente vai Pela porta da direita Que teoricamente Deveria ser mais difícil Mas ela não é Você vem por aqui Você pula aqui Você chega no topo Dessa parte aqui Muito mais fácil Do que Parece E realmente Eu acho que Quando eu fiz a minha série Eu fiz isso daqui Tudo normal e tal Enfim É realmente complicado Mas Essa plataforma aqui É de boa Você pode pular Pra plataforma Logo do outro lado Da sala Funciona o pulo Mas eu não tenho Sorte fazendo esse pulo Porque ainda mais Eu tô Tando com pouca vida Do jeito que eu tô Porque eu sou um imbecil Realmente É um pouco mais difícil Mas tudo bem Enfim A gente prossegue aqui Nessa escadinha Eu não sei se tem Magic Kit aqui Deixa eu dar uma olhada Não tem Então menos mal Agora a gente pode apertar A alavanca Pro final da fase Que é a porta ali Do meio Agora A gente Lembre-se A gente desceu pela esquerda Da última vez Agora a gente desce pela direita Aperta o botão aqui Pra rolar Pra você cair mais rápido E já desce aqui no meio Agora você não precisa Se preocupar com muita coisa A única coisa que você Preocupar são com Algumas armadilhas Que tem aqui É só esperar passar E você passa É só esperar O machadinho ir E você vai Bem Alto explicativo Aqui você aperta A alavanca Cai o chão E você vai direto Pra tua direita Tá E aí aqui Se eu não tô enganado A gente não tem Muitos pickups Por aqui A não ser o terceiro E último secret Da fase E também Uma kill Que a gente tem que Fazer aqui No queridíssimo Urso Que tem pra cá A gente vai apertar Essa alavanca aqui E tá feito Agora a gente pode Colocar o gold Idle Onde a gente pegou Mas aqui Eu recomendo Que vocês Não desçam Caso vocês estejam Com pouca vida Porque tem um urso Aqui embaixo Ali está ele E eu geralmente Tenho uma má sorte Do caramba Pra enfrentar esse cara Mas entretanto Todavia Ele pode também Te acertar daqui De cima Então não é lá Muito inteligente Mas uma vez Que você pegou O lock nele Que é quando a Lara Mira nele direito Você Tá feito Você pode matá-lo Como eu matei Dessa forma E prosseguir Pra pegar o terceiro E último secret Da fase Que fica no canto oposto De onde você estava Correto Ele encontra-se Aqui Nessa partezinha Você sobe aqui Essa alavanca Inclusive aqui Ela serve pra Caso você Queira voltar Não sei porque Ela para Essas armadilhas Eu realmente não entendo Por que isso aqui Estaria aqui Mas enfim Caso você queira parar As armadilhas Tem aí o motivo Olha que maravilha Bear's Secrets Pegamos a nossa Conquista Aqui De Todos os secrets Da City of Elkabamba Olha que maravilha Cara Perfeito E agora a gente pode Prosseguir aqui também Não é nada difícil A gente pode continuar Aqui numa boa E a gente pode Colocar o gold iron Onde a gente Precisava colocar Se eu não estou enganado A porta é pra cá Exatamente Bem onde a gente caiu E Completamos mais uma fase Sem Sem load Sem med Essas fases aqui São bem tranquilos Vocês vão ver Depois na Grécia A gente vai sofrer bastante Mas enfim Tá feito Terminamos Extreme Raiders City of Vilcabamba 24 kills 13 pickups E 3 de 3 secrets Então é isso Vou salvar o jogo Como sempre Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam mais Esse guia da platina E a gente continua Então No próximo vídeo Com a Lost Valley Meu Deus do céu Que faz maravilhosa Então Bora que bora Até a próxima